Um grupo fortemente armado destruiu a agência do Banco do Brasil de São Luís do Curu na madrugada desta segunda-feira, 3 de agosto. Os bandidos fizeram populares de escudo humano enquanto acionavam os explosivos. Não há registro de feridos. Este foi o 39º ataque a banco no Ceará em 2015, sendo o segundo somente nesta agência de São Luís do Curu. Legenda por Sônia Ruberti